Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não te ver, vai ficar, se Deus quiser, gente. E ele há de querer. Bora lá, né, gente? Sem muitas delongas. Os nossos vídeos. Lembra, gente, que eu falei pra vocês que a família é jeito preguiçoso de ser? Iria postar o primeiro cocô, o primeiro xixi, né? Pra ter conteúdo pro canal? Hoje, gente, nos stories, a mulher, eu acho que até ela já fez vídeo, não sei. Eu depois vou dar uma passadinha lá pra mim ver. A mulher postou, gente, o menino cheio de cocô. Meu Deus do céu. Gente, que falta de conteúdo é essa? Mas eu já tinha avisado pra vocês que ela ia mostrar. Que ela ia mostrar o primeiro xixi, o primeiro cocô. E olha, gente, que já tá começando. A reação da irmã ao ver o menino. Falei pra vocês que ela ia postar e realmente ela postou. Tem pessoas, gente, que engravidam justamente pra terem conteúdo, entendeu? E ali são uns, né? Ali são uns. E o que mais eu acho engraçado, gente, é o jeito que ela trata os inscritos no Instagram. Quando alguém fala alguma coisa que ela não gosta, ela vem com duas pedras, quatro, cinco pedras na mão. Com a língua desse tamanho. Assim, eu recebo todos os dias, gente, no meu Instagram. Eu converso com muita gente. Tem umas que são mesmo um pouco chatas. Mas a gente deve, gente, saber lidar com todo tipo de gente. Se não tá gostando, bloqueia. Se tá vendo que a pessoa é invasiva demais, bloqueia. Mas eu não acho legal você abrir os stories falando as coisas que ela faz, né? Porque ela sempre, gente, tem que estar acima de tudo, né? Mas só que acima de qualquer coisa está Deus. Tanto que os comentários deles são todos bloqueados. Por quê? Porque eles não querem receber críticas. Eles só querem receber elogios, gente. Eles só querem receber elogios. Tem um vídeo da menina dele dançando. Eu não gostei daquele vídeo, gente. Pelo amor de Deus. Eu não fiz nem resenha. Porque tem certas coisas que eu não gosto de envolver crianças, assim, sabe? Falar, ah, a menina fez cocô. Ela colocou na internet. Tudo bem, isso eu falo. Mas o que a bichinha tava dançando ali, gente, eu não fiz resenha porque eu não gostei. Eu achei feio. Achei. Por quê? Porque uma mãe... É pra dar um bom exemplo, né, gente? Uma menina dançar funk, uma menina criança, gente, é feio. Fosse uma moça, tudo bem, tá? Já sabe o que tá querendo da vida? Tudo bem. Mas uma criança, gente, ninguém corrompe. É... A inocência das crianças. Criança é inocente, gente. Criança é tão abençoado. Que vocês nem imaginam o quanto. E os stories deles só são isso. Só são... Só são essas baboseiras. Essas coisas assim. E lembrando, gente, que eu já falei aqui em outros vídeos que eles não desbloqueiam os comentários porque não querem, tá? Porque se eles quisessem, eles já tinham bloqueado, desbloqueado. E eles são tão sem noção, gente, que tão indo fazer compra na quarentena. Vai de máscara? Vai. Mas toda hora tirando a máscara, passando a mão na máscara. Quem viu os stories dele, viu isso aí? Criança pequena em casa, né, gente? Ah, meu Deus do céu, gente. Esse pessoal tá com a cabeça aonde? É porque eu sempre digo, pessoal. Essas pessoas não estão sabendo o perigo que é o coronavírus. Pra vocês terem ideia, gente, aqui em Fortaleza não tem mais leito. É toda hora, gente, chegando na Azulpa no hospital e voltando pra casa. Porque o médico manda vir pra casa. Porque não tem mais leito, não tem mais respiradores. E essas pessoas, gente, que... Porque eles podem ficar na quarentena. Por quê? Porque eles não trabalham. Ela não trabalha. Por que que não ficam em casa? Se eles têm essa oportunidade, aproveitem. Mas não, tem que ficar batendo perna, né? Vai pro shopping, vai pra isso, vai pra aquilo. Gente, tem tanto... Esse pessoal que se dizem digital influencer, influência do mal. Por que do bem, não? Por que que a pessoa não levanta a bandeira? Olha, se ele sair, gente, nem a roupa ele tira. Porque todo mundo sabe que nessa quarentena, quando você chega em casa, das compras, você... Eu, pelo menos, gente, quando meu marido chega com as compras, ele vai logo pro banho tomar banho. E eu pego, lavo o saco, gente, lavo tudo, passo álcool ainda, pra vocês terem ideia. Por quê? Porque a gente tem que se cuidar. E quando a gente se cuida, a gente ama o nosso próximo, a gente cuida deles também. É isso, gente, ó. Beijão e até o próximo vídeo.